Exatamente há 100 anos nasceu uma religião, uma razão para viver. Parabéns para o centenário leão da ilha, o rubro negro pernambucano, o Esporte Clube Recife. Em Pernambuco não são apenas duas cores. Rubro negro são as cores que abracei, o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim o esporte é religião. O esporte completa 100 anos, cheio de orgulho de sua história. Como os rubro-negros daqui gostam de dizer e cantar, o esporte é uma razão para viver. E por falar em cantar, vozes aqui na Ilha do Retiro nunca faltam, especialmente quando é dia de festa. 13 de maio de 1905, Guilherme de Aquino Fonseca, um estudante que acabara de voltar de Londres, trouxe bolas e chuteiras para o Recife. E que ironia, ele queria implantar o futebol no rival. Essa ideia veio batendo o Náutico, que era o único clube que estava aqui em Recife. Mas o Náutico disse que não. Então como ele era milionário, tinha dinheiro, ele disse que a recurso do Náutico, eu mesmo vou fundar o clube. A história do futebol em Pernambuco é também a história do esporte. O primeiro jogo de futebol em Pernambuco foi no dia 22 de junho de 1905, num jogo entre o esporte e um time de ingleses. O clube cresceu. A Ilha do Retiro foi comprada em 1936. Seu Haroldo Praça, 89 anos, foi o autor do gol da primeira vitória no estádio. 6 a 5 em cima do Santa Cruz. Domingo, 4 de julho, 1937. Ingresso único de 2 mil reais. A bola caiu aqui, tinha marca do frente, área pequena. Mais ou menos nessa situação aqui. Cabecei e fez o 6,7 gol. Ídolos não faltam. Em 75, Dadá fez 11 gols num único jogo. Em um ano e dois meses, eu fiz 99 gols. Era a rei pra lá, a Dadá pra cá, ó. Foi um tempo que eu jamais vou esquecer. E que tal um artilheiro de Copa do Mundo? Ademir Menezes, da Copa de 50, começou no esporte e nunca negou. Clube do meu coração, o Esporte Clube do Recife, eu considero assim como a minha namorada. Um clube vencedor. Para a primeira taça, foi só preciso disputar o primeiro campeonato, em 1916. O Leão é o maior campeão estadual, 34 anos. Ainda foi bi do Nordeste. Campeão da segunda onda em 90 e brasileiro de 87. São 100 anos de paixão, de raça e coração. Uma paixão tão grande que fez 50 torcedores atravessarem a América na Libertadores de 88. 17 dias de viagem rumo a Lima. Isso para não conseguir assistir ao jogo. Nós fomos direto para a CIR Brasil, que é a fronteira com o Peru, né? Então chegamos lá, o rapaz disse, ah, não passa não, porque a ponte caiu. A gente olhou assim o rio seco, disse que fomos atravessar, minha gente mesmo, com a regação mais calça, né, assim, cumprida e tal, e atravessamos o rio. Gritando? Gritando. Pelo esporte, nada, tudo esporte, esporte, pessoal, tudo olhando, tudo olhando, espantado para a gente. O que é isso? Isso não pode ser doido, né? Dizem que eles são chatos. E daí? Eu sou chato. E mesmo que o time esteja na segunda onda, tenha perdido o título estadual. O verdadeiro torcedor do esporte não desanima e sabe que qualquer fase mais dura que a gente esteja vivendo não tem a menor importância do que o esporte significa no tempo e no espaço. Uma sexta-feira, 13, mas que os rubro-negros esperam, traga muita sorte para o século que está começando.